E aí galera do YouTube, é chamado vídeo do meu canal e o tema do vídeo é Pobre em Tempo de Calou. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações e também já vou deixando o seu like para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. E também tem as nossas redes sociais, que vai estar aqui tudo na descrição. Se você não sair a gente no Twitter, Instagram e Facebook, está tudo aqui na descrição do vídeo. E também tem participação especial deste vídeo, que é meu irmão, Fabiano Langeira. Então, para a gravação, ele é assim mesmo, palhaço. E bora para o vídeo! Mãe! Tocô! O que é que é? O que é que você quer? O que é que é novo? Ó, só a pôr, eu tenho que estar aqui ó! Ah, tá tranquilo que eu tinha que ir até um verbo de sombra, tem nada! Tem que ser... A pôr, né? A pôr, né? A pôr está estalhada, sim, ó! Sim! Tá morrendo! Me serencorna, me calorri! Sabonha, meu filho! Vem se meu tempo do céu! Agora, meu filho! Inspira! Inspira! Tá morrendo, meu filho! Especa, meu filho! Inspira! Tá demais, meu! Me serencorna, que calorriza, meu Deus! Mãe, ria! É só eu, a senhora também tá sentindo fogo dentro da senhora! Por que, meu filho? Se esse fogo é o calor que eu tô morrendo aqui, que eu tô sentindo, eu tô sentindo, sim! Mas fogo que você tá vendo que eu tô por dentro, me repete, meu filho! Eu tô morrendo de calor! E, filhos, o que foi, meu filho? Eu também tô com calor! Ah, meu filho, tem que estar no chão, meu filho! Se não é que ela não tá dando jeito, deita no chão, meu filho! Que refresca tudo, meu filho! Mãinha! O que foi, meu filho? Quanto deitado na cama, do que no chão, é a mesma coisa! Que mesma coisa, meu filho? O que você quer falar com isso, meu filho? Tá tudo duro! É, mas... Esclarechado! Ai, manhinha! Amanhã! Tá bom! Fim, tá ruim assim, meu filho! Que a cama tá vendo que o chão, meu filho! Duro, no peito do pau! Pisa de corda! Tá tudo duro, no peito do pau, meu filho! E refrescou do calor, meu filho! O calor ainda não sai dentro de mim! Peraí, meu filho, que eu vou fazer uma coisa, meu filho! Peraí! Pronto, meu filho, achei o chão! O que foi? Aqui, meu filho! Ai, meu Deus! Que calor é esse, meu Deus! Que calor é esse? Eu não tô conseguindo! Eu tô aguentando mais! Ainda bem que se eu pedisse um congenador aqui pra eu colocar na minha cabeça, ó! Olha, meu Deus! Que calor! Ah, meu Deus! Ainda bem que não tem ar-condicionado, meu Deus! Ah, eu vou colocar minha cabeça aqui! Ah, meu Deus! Ah, ainda bem que tem esse ar-condicionado aqui, portátil, hein! Ainda congela peixe, meu! Quem não tem ar-condicionado, usa o congenador congelado! Ah, 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 ah! Filho! Oi, mãe! Filho, você sabia que o ar-condicionado funcionar tem que ter gelo? Mentira! É assim, oi, meu Deus! Que filha, é gelo, filho! Vamos testar com o ventilador? Verdade! Vamos testar, filho! Vê isso aí! E aí, filho! Funciona! Beleza! Não vou me dar mais calor! Vamos testar, filho! A gente te descobri, filho! A gente te descobri, filho! Eu vi o morro!